Acabamos de celebrar, abrindo a Semana Santa, a Misa de Ramos, que tem duas partes. Primeiro, a comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém. E vamos repetir, até física e historicamente, os gestos que o povo de Israel teve com Jesus. Vamos acolher-lo em Jerusalém, proclamando que é o Messias prometido, bendito o que vem em nome do Senhor. E aclamá-lo com ramos de árvores, de oliveira, de palma no Isaac. Depois chegamos até a catedral, a primeira parte foi feita na paróquia de Fátima, a procissão pela rua Padre Rolim. E depois na catedral, já, o anúncio e a celebração da paixão, pelas leituras bíblicas. Que nos falam do servo sofredor, que é Jesus. Que nos fala daquele que se fez obediente até a morte e morte de cruz, que é Jesus. E a paixão de Jesus, narrada por São Mateus. Assim abrimos a Semana Santa. E os demais atos se vão concretizar, principalmente, no tríduo pascal. Que começa com a ceia do Senhor da quinta-feira à noite, aqui na catedral Sete Horas. Celebrando a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. E a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas esse dia, pela manhã, em cada catedral de cada diocese, com a presença do Bispo e de todos os sacerdotes, se celebra a Misa Crismal. Que quer dizer isto? A Misa em que abençoamos os santos óleos, que usamos nos sacramentos. E o Santo Crisma, usado no batismo, na crisma, na ordenação sacerdotal. É uma Misa especial, nove horas, quem possa participar, está criando comunhão com a Igreja, com os padres, com todos. E depois já continua as celebrações de quinta-feira santa em cada paróquia. Sexta-feira, como é tradicional, o acto devocional da Via Sacra. Cada paróquia tem seu horário. Aqui na catedral, juntamente com a paróquia da Sagrada Família, começa no Morro de Cristo Rei, sete horas da manhã. E continua até chegar aqui. Em outras paróquias, também pela manhã. E em todas as paróquias, pela tarde, pelas três ou quatro horas, os ofícios da paixão e da morte do Senhor, com a adoração da Santa Cruz. E a seguir toda a cidade, pelas cinco horas, se concentra aqui na catedral, para a grande procissão, manifestação de fé em Jesus, morto e ressuscitado, com Maria que acompanha. Então, já é uma procissão tradicional, que estamos convidados a todos para participar. Terminando na Igreja de Fátima, com a reflexão das palavras de Jesus na cruz. E entramos no sábado, dia de silêncio, dia de meditação, para chegar à noite, à Vigília Pascal, cada paróquia no horário oportuno. E a mais de todas as vigílias, onde vamos passar tempo ouvindo relatos bíblicos, celebrando a vida nova, a bênção do fogo, a bênção da água, recordando o nosso batismo, renovando as promessas batismais e entrando na Missa da Resurreição. E assim celebramos o Tríduo Pascal, que chega no ponto alto, na Vigília do sábado, para o domingo, e o domingo de Resurreição. Este ano vamos ter aqui uma missa especial, sete horas da manhã, porque vamos enviar de novo a Mãe de Jesus, Senhora da Piedade, Padroeira da Diocese, peregrina em todas as paróquias. E vai recomençar a visita que está fazendo agora pela Paróquia do Astro. E assim continuará durante todo este ano centenário. Vivamos santamente a Semana Santa, e a celebremos especial neste ano jubilar centenário. E desde já, Feliz Páscoa de vida nova para todos. Que Deus abençoe.